Regulamento de 26 ficando mais ao gosto da Red Bull, Otmar Zaffnauer dando uma bela de uma bronca na Renault, e a situação de Adrian Newey, que pode ir sim para a Ferrari, parece que é a principal candidata, mas tem o problema do período de jardinagem. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre as principais notícias. Você deve ter visto aí os vídeos desse final de semana. Se não viu, dê uma olhada. Vamos começar com o Regulamento de 26. Isso porque você deve se lembrar que o Christian Horner já há algum tempo estava fazendo críticas ao Regulamento de 26, falando que era até Frankenstein, que você teria um sério problema em retas, você teria um sério problema com o chassi, apesar do Regulamento de Chassi ainda não estar 100% definido. E no final das contas, a FIA sentou, conversou com todo mundo, parece que surgiram outros problemas, trouxemos um vídeo aqui para vocês falando sobre esses outros problemas. Enfim, muita coisa ainda sobre 2026 que está mal explicado. Só que agora, Christian Horner dá a entrevista, conforme você confere na descrição, como sempre deixo as fontes para vocês, e ele diz o seguinte, que sim, é uma grande mudança, tudo mais, é aquele negócio da folha em branco, como ele gosta de falar sempre, só que fizeram um avanço considerável. A FIA tem sido bastante expressiva sobre algumas das questões que foram levantadas pelas equipes, e as questões foram sim ouvidas e levadas em consideração, e há um progresso sólido feito nessa frente. Então agora o Christian Horner muda o tom, ele acredita que já há um progresso, acha então que já não vai ser mais um Frankenstein, o que indica que aqueles problemas que ele estava falando lá atrás eram reais. O pessoal falava, não, não tem nada disso e tal, até o, eu não vou lembrar agora, foi o Pat Simons, não lembro, que disse, não, está tudo certo, não tem nenhum problema com o regulamento, nas simulações da FIA está tudo certo, mas se teve mudança, é porque tinha coisa errada sim, tinha alguma coisa ruim, ainda mais com as mudanças que nós vimos também, os problemas que nós vimos recentemente, que os carros poderiam ficar até mais lentos que a Fórmula 2. Então é bom saber que estão arrumando isso antes do regulamento iniciar, para você não ter um 2022 novamente, em que mudaram no meio do ano e aí causaram tudo que a gente viu do segundo semestre 22 para cá, e espero que o regulamento seja bom, eu não fico na expectativa, apesar de saber que ainda não é o ideal, não é o regulamento perfeito para a Fórmula 1, mas já vai ser uma melhora, pelo menos em tese, em relação ao atual. Agora vamos falar sobre Renault e outro mais Zaffnauer. Como você sabe, o Zaffnauer saiu da equipe logo após o Grande Prêmio da Bélgica do ano passado, a Renault, no caso Alpine, decidiu fazer toda uma reestruturação de novo, né, e a gente já tem criticado bastante, tem trazido várias notícias, e agora tem uma fala excepcional do Otmar Zaffnauer, que eu acho que já diz muito, eu acho que confirma tudo aquilo que a gente tem teorizado sobre a Alpine aqui há algum tempo, e é basicamente o seguinte, na entrevista que também você confere aí na descrição, ele é perguntado se o grupo Renault entende o que é necessário para alcançar os objetivos na Fórmula 1. O Zaffnauer foi curto e grosso, pelo que eu vi, não. E aí ele continua dando a sua justificativa. Ele fala que não somente a Renault, mas outras grandes companhias de carros, que também tem a corrida com parte do seu DNA, também nem sempre conseguem compreender isso, porque é muito diferente você gerenciar uma empresa de carros e gerenciar a Fórmula 1 ou uma divisão de corridas. É muito diferente. De acordo com ele, a mentalidade é diferente, a expertise é diferente, a tecnologia é diferente, você tem uma série de coisas que fazem diferença nessa brincadeira e que a Renault simplesmente não teria ainda assimilado. Ele faz um paralelo com a Ford, quando ele trabalhou na Ford, que na Ford eles não faziam carros, mas sim carreiras. Só que quando se trata de Fórmula 1, você tem que se importar com a performance dentro da pista e é uma diferença significativa. Zaffnauer também lembra que na B.A.R., quando trabalhou lá na B.A.R., eles tinham mais doutores do que um hospital, fazendo, claro, uma brincadeira, porque você tinha pessoas do mais alto gabarito trabalhando na equipe e que eram apaixonadas pelo esporte e somente assim você consegue colocar pessoas para gerarem resultados na Fórmula 1. São pessoas de alto nível, apaixonadas, o nível que você precisa de coesão, de entendimento sobre o esporte é completamente diferente da construção de um carro comum e essas diferenças você não encontra numa companhia normal de carros, numa empresa normal. Por isso, a Renault não tem prosperado. Ele fala tudo isso dentro do contexto da Renault, daquilo que precisa ser feito. Tem mais coisas que ele acaba argumentando na entrevista, você pode conferir aí na descrição, uma entrevista bem extensa e bem legal, mas a resposta dele, que ele manda de pelo que eu vi não, já diz muita coisa. Nós estamos vendo isso claramente, isso está explícito para todos os fãs, para todo mundo que acompanha a Fórmula 1, que eles não sabem o que estão fazendo e é claro que o novo chefe da equipe vai ter muito trabalho, está tendo já muito trabalho com a organização da Alpine. Não à toa, já até fala-se em Gasly fora da Alpine, porque ele estaria vendo que o barco não está muito legal. Mas é isso, vamos ver no que vai dar. Agora vamos falar sobre a Adranil de novo. Sim, a Adranil tem sido assunto aí do momento na Fórmula 1, principalmente nesse período sem corrida. Estamos na semana de corrida de Miami, mas até lá muita coisa pode acontecer. E o que tem agora é o seguinte, a Adranil seria muito bem-vindo na Ferrari ou na Mercedes, mas no próximo ano, ou seja, nos próximos 12 meses, melhor dizendo. Se o período de jardinagem, ou aquela pausa técnica, etc., que precisa ser feita por lei e tudo mais, se ela durar mais que isso, então já não seria tão viável, porque ele só trabalharia para o carro de 2027. E aí você já não faria tanto sentido. É claro, ter um Adranil na equipe é sempre muito bom, você vai ter como um excelente ativo para estar melhorando os seus carros. Só que o intuito é ter ele para o carro de 26, e aí onde entram acordos. Já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas a matéria do Fórmula 1 reforça justamente isso. A mentalidade da Ferrari e também da Mercedes seria contratar a Adranil já para trabalhar no carro de 26, e para isso precisariam entrar em um acordo com a Red Bull, que em tese a Red Bull estaria pensando em aumentar ainda mais o período de jardinagem, colocar ainda mais barreiras para a contratação do Adranil. Só que se o cara quiser sair, você não tem muito o que fazer, né? Eu acredito que a Red Bull vai pedir um montante aí, uma quantia considerável, para poder estar liberando o Adranil já para 2025, e acredito que Mercedes, Aston Martin ou Ferrari, independentemente de quem contrate, vai acabar pagando essa bagatela, porque você precisa de um cara que entendeu o regulamento do efeito solo o mais rápido possível, já que o próximo regulamento também será de efeito solo. Mas é isso, quero saber a sua opinião sobre todas essas notícias aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Paddock BR com o cupom Ressaque F1 para desconto e frete grátis, e você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards por preços muito acessíveis, entra aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Boa!